Bom dia, gente! Partiu pescar. E a sua vida? Chama! E aí, gente, estamos agora aqui no Lago Verde, acabamos de sair lá do Paraíso Verde. Então estamos aí de janação, cara, limão, estou tomando só ferrado, todo mundo tirando o peixe menos eu, aí o João ali do Pescadores do Brasil falou assim, eu falei para ele assim, ó, me ajuda a pegar o peixe, porque cara, está derrota, aí ele me guia, quando o peixe bate na mesa, ele fala, foi, aí eu fiz, olha, agora veio, vamos ver, eu acho que é um verdinho, está pesado, a gente está pescando aqui na, como é que é, no restaurante, na ilha, ilhazinha, sei lá, é o bar, é o bar, aqui é o bar, eu peguei o peixe ali no cantinho do bar, e agora eu estou aqui no centro dele, vamos ver se sai o peixe, e estamos aí, ó, ai meu dedo, rapaz! E aí, ó, varita infinite da Lume 66, 60 libras, 1 metro e 98, tem muita gente que tem dúvida, né, quando o pessoal fala 66, aí fala que é o nome da vara, mas é só o tamanho dela, 6, 6 pés, né, vai tirar Scorpion DC do JP, Shimano, linha dourada, 0,40. Minha azulzinha bem pequenininha, gente, estou usando um da Crown, é um, coi, um coiso, um coiso, eu acho que é coiso 10, bem pequenininha, mas estamos aí, ó, salsichinha moedinha, e o Yuuzinho me ensinou aí, então, aí, toma, aí, toma, é assim mesmo, japonês, derrota, hein, olha, gente, o peixe estava meio que afugandinho na salsicha superfície, o que tá vendo que ele tá meio aqui, ó, coloca os palitinhos pra, pra segurar na hora do arremesso, que às vezes quando você força muito o arremesso, ele acaba voando, aí, ó, boiaguinha da Barão, ó, pequenininha, e é um palma aqui, assim, ó, bem pequeno, beleza? Então, ó, já tive uma ação aqui, o peixe tá respondendo bastante, a gente já pegou uns peixinhos, eles eram pequenos, mas a gente não acabou mostrando pra vocês, porque a gente quer mostrar o peixe grande que tem aqui, com certeza, bora lá. Nossa senhora, olha que boi que tem embaixo, você tá doido, ó, lagu verde, top demais, bora lá. Gente, o Yuji foi me catar lá no, eu tava tomando café, o que que ele tá aprontando sozinha aqui? Cara, eu fiquei meia hora brigando com esse peixe aqui, faz muito tempo. Nossa, Yuji, ô cara, obrigado pela ajuda, você tá doido. Gente, o Yuji é louco por verde. Sorria. Tchau, gatinho, ó, na hora do café da manhã, o parceiro me ajudou, valeu, ó. Valeu. Qual que é o senhor mesmo? Alessandro. Alessandro, ó, tava limpando aqui o lago, muito top demais, aí, ó, pegou o barra zero, ó, com um barra zero, ó, sem farpa, ó. Goiaguia da Barão, bem pequenininha. Baraluz. Tchau, baraluz. Tchau. E aí, gente, ó, a pia trangatou a caixara monstra e o tamanho da vida. Gente, e olha o que foi, no meio do lago, na linda, que eu peguei aqui, no lago verde, na superfície. Vamos devolver? E vamos devolver pra água, tá, gente? Põe no escorregadorzinho. Valeu, galera. Ó, estamos de frente pro nosso quarto, gente, ó. O Pietro, nosso quarto tá ali. Pegou cacharona. O Pietro pegou uma cacharona e agora o Uddy tá engatado. É um cachorro. Ó, o nosso quarto ali, gente. Aqui é onde tá o meu lidinho. Quarto dois ali. E o Pietro só na salsichona, braba. É, e ó. Sai guarinho. E eu vou colocar uma mortadela, né? Ei, esse aí foi na salsicha, Uddy, eu coloquei salsicha. Meio metro. Aqui tá batendo muito. Você tá doido, suas crianças são tudo hardcore na peça. Gente do céu, minha mãe tá fissurada na salsichona, no que é, né? Quem conhece, minha mãe, ela não pesca muito bem. Aí, cara, pensa numa menina que manja de gravar. Aí, ela, agora, ela tá fissurada pra pegar um peixe. Chegou aqui o pininho. Como sempre, né? O pai rouba a vara de todo mundo. Então, tá aí, ó. Ele tava lá, daí foi, chegou, chegando e a vara tava indo pro chão. É a média do joelho, é a média de Goiás. Aí, sim, a kid. Aí, ó. Olha, gente. Olha o tamanho do verde. Que coisa linda. Chama! Aí, ó. Valeu, parceirão, pela ajuda é nóis. Mais um, mais um. Chama! Chama, papai! Olha a criançada aprontando. É verde. Olha o peixe, o peixe! Você tá doido. Mano, o peixe pegou devagar. E na hora que eu fiz aqui, chum! Aí, eu arguei a onda. Aí, a vareta infinita, sei lá, meus caras. A vareta tá top pra pescar de estilo em Goiânia. A vareta eu gosto muito e indico pra vocês também. Infinitizinho. A vareta infinita aguenta os brutos. Olha o tamanho desse verde. Olha a laspa. Ai, que coisa linda. Soltar aí, ó. Verdão lindo, gente. Verdão de Goiás. Chama! Aí, ó. Mais um verdão pra conta. O bichinho foi na salsicha flutuante, pertinho da margem. Então, top demais, ó. Bora lá que tem muito peixe grande nesse pesqueiro. Vamos lá. Vai ter noturno hoje? Hoje vai ter noturno. Vai ter resenha demais. Chama! Gente, minha mãe clicou no botão de soltar a linha sem querer. E estamos com um peixe grande engatado aqui. Ai, que medo. Medo tá comigo aqui, rapaz. Cara, se ela for fisgar, ela deu... Na segunda, ela fez a cabeleira. E tá aqui o peixe aí. E parece um peixe bom. Vamos lá, vamos lá. Nós estamos aqui, ó. Viciados. Deve ser aqui umas meia-noite agora. E... Chama no churro. A vara é boa, né, Edi? Olha a vara de 60 libras aqui, ó. Cadê a linha? Perdi. Ai, meu Deus do céu, a vara. A vara tá aqui. A vara tá aqui. A vara tá aqui. Ai, tá indo. A vara tá aqui, e agora? Eu dei uma palinha pra ele. Nossa senhora. Ó, tá aqui, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.